Falei, estamos aqui com o TGF 2002 e vamos jogar um pouquinho. Eu não sou muito bom nesse jogo, vocês não vão ver nenhum combo insano. Mas dá pra brincar. Fazer esse golpe dele é só botar pra baixo, pra trás, chute. E se tu fizer de novo, ele desce. O especial dele é pra baixo pra frente, pra baixo pra frente, pra trás, soco. Esse do óculos. Ou pra baixo pra frente, pra baixo pra frente, soco. Que ele vai dar um outro que eu vou mostrar pra vocês. Ele tem o Hori, frente, baixo, frente. Ele tem esse aqui, que é o TP. Debaixo, frente, chute. E ele tem esse aqui. Que é aquele que eu falei. Esse aqui eu dei mal. Prendeu o cara? Tu faz isso. Ainda pode dar o chute no final. Isso que a máquina é muito OP. Muito OP mesmo. Isso é bom. Quando você tá com duas barras de especiais ali embaixo. Tu aperta o... Soco fraco, o chute fraco e o soco forte junto. Ele vai estourar. Tu pode fazer uns combos mais prolongados. E tal. E você vai poder usar o especial mais forte. Que é você usando o botão de soco fraco e de soco forte. Essa esquiva dele sempre engana. Pra rolar, você dá... Pra esquivar, você aperta... Soco fraco e chute fraco junto. É... Que tipo... Isso é OP demais. Contra máquina. Eu gosto... Dessas táticas assim... Meio... Esspecadinhas. Você pode também esquivar dano apertando duas vezes pra trás ou pra frente ele corre. Como eu disse né, eu não sou muito bom em combo nesse jogo, mas eu tenho umas taticas meio escrotinhas. Eu jogo no teclado também, não sou muito bom na alavanca do flipper. Quando você estiver agarrado assim, aperta os botões pra ele sair mais rápido do agarramento. E se você chegar muito perto do boneco e apertar o botão de soco forte ou chute forte, ele vai agarrar o boneco. Isso é importante vocês saberem. Eu não vou mudar de boneco, a gente pode mudar a ordem lá no começo, porque esse aqui é o que eu sei jogar melhorzinho. As outras vezes eu até sei fazer alguma coisa, mas esse aqui é o principal. Bom, mas como é que eu capei ele? Ah, encostou na parede e já era. Um chute que eu falei que dava pra fazer. Dei mole. Era pra dar o especial quando ele tivesse, quando eu dei a esquiva. Essa, esse era o meu plano. Fui bem até. Mas acho que agora eu vou morrer. Tem como não. Tem muito... Tem muito down. Tem a esquiva mais curta com chute fraco, mas eu gosto dessa que ele vai lá pro outro lado da tela. Eu vou ver se eu consigo mostrar o combinho dele. O combinho é esse. Soco fraco no alto, soco forte pra trás, soco fraco de novo. É pouquinho, mas prende bem a máquina. E se ele tiver com duas barras, estoura todos os botões pra baixo pra frente, pra baixo pra frente. E GG. Droga, eu tô errando. Também tem isso aqui. E isso aqui. Ah, bem mole. Era pra ter esquivado pra dentro. Tem muito mole. Nó. Nó. o set é chato então vou pegar ele aqui e eu vou ficar até ele morrer se ele ganhar do carro já era para mim e não custa a partida e e aí é a vália ser mais tranquila ela tem os movimentos bem legal também mas é mais fácil de você lidar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, eu dei mal. Já era. Mesmo se ele defender, ele vai tomar bastante dano desse golpe. Como é perder pro conquistador do mundo? Vamos de quem? Vamos de quem? Vamos de Yuri. Vamos! Eu sou uma pessoa. Ronda 1, vai! Droga, não era pra ter dado raio. Esses combo é muito bom. Esses combo é muito bom. Esse combo, como é que eu faço? Pra baixo e pra frente, soco, aí ele dá o giro de fogo. Aí eu aperto o chute forte, que aí ele manda o chute. Ou se tu apertar o chute fraco, ele vai lançar, como se fosse uma magia. Assim. Essa esquiva dele é muito legal. Essa esquiva dele é muito legal. Opa. O óculos atravessa. Eita. Tá bem chatinha mesmo. Acho que é Maturio. Vamos ver se eu acertei. É, mas acho que é a vida toda. O ruim, que pra esse combo dele funcionar, ele tem que estar bem perto. O bom que você já pode dar o especial quando tá levantando. Juntou os dois bairros e já era. É legal. Essa introdução deles é legal porque... Ele é K99 e ele é o K. Eu acho que eles são uns clone, eu não lembro direito a história. Então não posso dizer com certeza o que aconteceu. Mas eles tem uma relação no jogo. A diferença. Então eu sei o K99 vai para cá. O que é um K99 vai para cá. A constante. A constante. E aí o K99 vai para cá. Mas eu ainda não posso chegar no K99 vai para cá. A Charme tem uns agarramentos chatos, quando ela fica assim parada é que ela tá concentrando o agarramento dela. É que encostou na parede já era, no fundo o Kryze do 96 ou 98 do Take-Go Fighter. Lá atrás também é o outro, é que as duas mulheres do Take-Go Fighter 98 se não me engano, ou 99, sei lá. Droga. Você queria estar chato. Ah, eu ia dar um especial. Droga, era para você dar o do chute. Os outros especiais do K99 são muito difíceis de dar. Para ele dar essa furadeira é só você botar para frente e soco fraco. Você pode emendar essa furadeira dele e a roubada dela. Eu ia guardar o especial para quando ele desse mole, mas eu vi que ele... Eu ia guardar o especial para quando ele desse mole, mas eu vi que ele... O cara é muito chato, pulando, soco fraco, muito chato mesmo. E o chefe. Droga. 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 Era para eu ficar em cima dele e dar o soco fraco do ar e a prender ele, mas não deu para fazer isso. Provavelmente eu vou perder. Eu nem vou tentar ganhar dele. Vou jogar ou é roubada dela? Droga. E cê não pensava. Droga. Droga. Ah, para. Ah, foi até bem. É isso aí, gente. Até. Com uma ficha, deu para brincar. Fui.